Aqui não pode filmar viu pessoal, fronteira, espera a passada aqui Olá queridos amigos do Facebook, estamos chegando na Cidade Santa, na Cidade Sagrada de Jerusalém Estamos subindo então a Jerusalém pessoal, a Cidade do Grande Rei A Cidade do Grande Rei A Cidade do Grande Rei Canta comigo Jerusalém, vamos lá Jerusalém, Jerusalém Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém A Cidade do Grande Rei A Cidade do Grande Rei